Brasil Freshman Internacional, olha, acabamos de pegar neste Salle Porta Bandeira, que saiu do palco aqui do Festival do Samba, o maior festival do mundo aqui em Coburg, na Alemanha, Rogério Tornelli e a sua Porta Bandeira, maravilhosa, Gabriela. Rogério, fala aí, essa emoção veio mesmo com a chuva lotada e a chuva parou, continua aí, a emoção subiu mais ainda, fala um pouquinho. Salve, salve, rapaziada do Samba, alô, alô. O mega espetáculo com muita emoção é para o público da Alemanha e do mundo todo, e vive o Samba. Passa para a Gabriela, Gabriela, fala alguma coisa. Muita emoção, muito obrigada, foi um momento muito emocionante, com o público também, que foi super receptivo, então só isso, é um beijo grande. Obrigada. Vamos aproveitar. Obrigada. Beijo, beijo, gente. Coburg 2019, for you worldwide. Muito obrigado, gente, sucesso. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto